Pra ti, educador físico, fisioterapeuta e terapeuta manual, estamos com nosso curso prático em liberação miofascial totalmente online. Apostila programática de quase 100 páginas explicando técnicas de funções que você pode aplicar amanhã em seu cliente. Te interessou? Vai lá no nosso site e te escreve agora. Valeu! O que é isso?